Eu te vi de instante a todo instante Me fiz constante no teu abraço Armei um laço pra te fazer meu Você não percebeu Eu te vi contente, tão sorridente Enfeitei a gente pra te ver sorrir Mas você passou, passou, passou E não reparou em mim Não era mais eu, parte de nada Só paisagem que não quer mais ver Nunca mais eu fui tua morada, pedaço teu Eu te vi dançando, rodopiando, pulando E eu sem entender por que Peguei teu celular e pude observar Que não conheço mais você Depois te vi chorar ao abandonar o ar E ver que não ia me convencer Ainda se faz triste da dor que não existe Se nunca fez por merecer o meu amor Amor que eu te dei Amor que eu guardei Inteiro pra você Meu amor Eu juro que tentei Só me machuquei Com teu falso amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Comenta o que achou Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber as notificações Semana que vem tem vídeo novo E eu espero vocês Tchau Tchau